Olá, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o assunto é bem interessante. Bora falar hoje com aquela nossa pegada que a gente costuma falar. Uma pegada brincalhona, uma pegada respeitosa. Até porque esse assunto é um assunto delicado, né? Vida sexual na terceira idade. Terceira idade é um momento onde muitas pessoas nesse canal se encontram. Eu costumo chamar as mulheres de daianetes. Se os homens também não acharem ruim, eu chamo os daianetes também. Mas a daianete é aquela seguidora típica minha, né? Aquela seguidora que eu olho na rua assim, eu sei. Essa aqui é a daianete. Às vezes sem ela nem falar comigo, eu sei. Essa aqui. Geralmente é aquela mulher mais velha, mais simples, que gosta de cozinhar em casa, que gosta de coisas naturais. Pois é. Essa daianete, quando ela tá fazendo 60 anos, a grande maioria não quer mais ficar sem fazer sexo não, viu? Foi-se o tempo que aquela mulher ia ficando com 60 anos e o homem também. Ia ficando um véi, um véi rabugento, sentado na praça, né? Jogando gamão, jogando dama. E a mulher, com os oclinhos assim, fazendo tricô. Foi-se o tempo. Então, se você é desse tipo de gente, que quer passar dos 60 ou já passou, e quer continuar com a vida sexual ativa ou com mais saúde, desce nos comentários. Se inscreve em nosso canal. Clica no sininho pra ativar as notificações, porque é importante pra você saber que tem vídeo novo. Deixa o teu like e manda esse vídeo pra todos os grupos do WhatsApp. Principalmente pra aquelas pessoas que estão acima de 60 anos. Tô compartilhando com vocês aqui. Meu cafezinho da tarde. Eu comprei essa caneca maravilhosa, gente, dos Estados Unidos. E eu tô gostando porque ela é térmica e guarda o café por mais tempo. Então, como esse vídeo não tem edição, em alguns momentos vocês vão me ver pegando o café, tá bom? Então vamos lá. Bom, a faixa etária da população brasileira que mais cresce é essa aí. Em torno dos 60 anos. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, em 1984, foi uma data muito marcante pra mim, que foi o dia que o meu avô morreu, José Siebra de Oliveira. Ele era um homem muito importante pra mim. Foi uma referência como homem na minha vida, de uma pessoa maravilhosa e tal. E foi justamente na época das Olimpíadas de Los Angeles. Eu lembro como se fosse hoje. Meu avô morreu de infarto. E ninguém falou assim naquela época, eu lembro. Ah, era tão jovem, José Siebra. Meu avô tinha 68 anos. Quando um homem morre hoje aos 68 anos, muita gente fala, ô rapaz, tão novo ainda, né? Ele já era considerado uma pessoa que tava ali na idade mesmo de morrer. Ninguém queria que ele morresse, mas ele era considerado uma pessoa que já tava na época, né? Aí você vê hoje pessoas de 70, 75 anos, estão no mercado de trabalho, com novos projetos de vida. Você vê a rainha Elizabeth agora morreu com 96 anos. A minha avó, a esposa do meu avô que morreu, tem 96 anos e é uma matriarca, participa dos encontros da família, é quem manda na família. A minha mãe tem 70 anos e tá aí, fazendo musculação, usando hormônios bioidênticos. O mundo mudou. O mundo mudou. Então a gente hoje começa a considerar uma pessoa mais velha quando ela passa dos 80 e olha lá, né? E assim, as coisas começam a mudar realmente quando você passa dos 80, né? Pelo menos, a gente... Isso é o que a gente espera, né? Mas isso pode até melhorar com o tempo. E hoje, falando nessa história de sexo com as pessoas mais velhas, a gente tem que entender o seguinte, existe a libido, existe a capacidade de fazer o sexo. Muitas pessoas têm uma coisa e não têm a outra, né? E muitas pessoas pensam que a vida sexual acabou porque o casal não tem mais condições de penetrar. Ou seja, de colocar o pênis dentro da vagina. Mas não é bem assim não. Existem muitas modalidades de vida sexual quando essa forma tradicional se acaba. Então a gente tem que entender que muitos casais vão transformando esse desejo sexual e transformando a forma de fazer sexo mesmo na idade mais velhinha, né? A gente não pode querer comparar o tipo de sexo que aquela pessoa fazia com 18 anos com o tipo de sexo que ela faz depois dos 60, né? Então nem sempre vai ser igual, raramente vai ser igual. Essas pessoas mais velhas vão ter uma forma diferente de experimentar a sexualidade. É interessante que o envelhecimento ele traz mudanças biológicas, né? Principalmente pra mulher e principalmente pra mulher na menopausa. A mulher na menopausa, ela começa a ter uma redução mais brusca do colágeno, os tecidos ficam menos elásticos, principalmente a vagina. Então a vagina perde um pouco a vascularização, começa a chegar menos sangue na vagina, a vagina começa a não se distender e se contrair, não ficar lubrificada como antes e você começa a ter dor na relação. É claro que é o final do vídeo. Eu vou começar a dar algumas orientações pra que isso não ocorra de uma forma tão brusca com você, né? Então é comum que as mulheres tenham dificuldades nas questões sexuais, tanto no início da vida sexual, ou seja, lá quando ela começa a ter a sua primeira menstruação, como também no final, quando elas entram na menopausa. O problema lá do início, que você pode dizer assim, mas Dayane, no início, qual é o problema que a mulher jovem vai ter, 13 anos, 14, cada vez a gente vê mais cedo, hoje as mulheres tendo a sua menarca, né? Que é a primeira menstruação. Na verdade, a falta de experiência gera muito problema no início, né? Que é uma coisa que no final a mulher não tem mais, a mulher está cheia de experiência. E era bom que na fase onde ela está mais experiente, ela tivesse a parte biológica também. Infelizmente, a gente não pode ter tudo. No passado, as mulheres e os homens, após os 60, o que acontecia é que os casais começavam a ficar só com a parceria afetiva. Era como se fossem dois companheiros, dois amigos, mas não tinha essa coisa sexual mais, depois daquela idade. As mulheres, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão começando a, muitas vezes, o que é um grande problema, a gente vê isso muito ali no interior, nas cidades do interior, coisas mais tradicionais, aquela mulher mais velha fazendo sexo, muitas vezes, somente para atender o outro. E pasmem, tem mulher jovem fazendo isso também. Fazendo sexo, às vezes, apenas para pensar mais no prazer do homem, e não somente, e não também no seu. Então, interessante isso, porque há mais ou menos dois séculos atrás, a mulher que tinha orgasmo, ela era considerada uma péssima mulher, uma mulher que não era boa para ser esposa. E isso tem mudado, graças a Deus, dos anos 50 para cá. A mulher agora tem o direito também de gostar de sexo, a mulher tem o direito também de ter orgasmo. Mas ainda existe muita mulher que não gosta de falar disso. A gente às vezes fala, parece que está falando, ah, Daia, todo mundo sabe disso. isso é não, gente. Acreditem. Quando a mulher sente prazer, o melhor é isso. Quando a mulher sente prazer, ela mal sabe que o homem se sente melhor também. É bom para os dois isso. As mulheres de mais idade, acima de 60 anos, elas dificilmente chegavam com queixas aqui nas redes sociais, até quando eu comecei a fazer meu YouTube. E hoje está mudando. Eu vejo muitas de vocês colocando nos comentários, eu não tenho mais libido, meu marido não... Sei lá, colocam em números, não tenho mais libido, está doendo na hora da relação, ou então meu marido não quer. Então, essa maior liberdade da mulher, essa necessidade de sexo, de orgasmo, acontece também algumas coisas que são estranhas, que é o homem ficar inseguro com isso. É verdade, mas se isso acontecer, você vai conversar com ele, vai mostrar esse vídeo pra ele. E onde é que tudo isso começou a mudar? Ah, vou dizer pra vocês. Quando começaram a aparecer os remédios pra ereção, pra piroca dos homens ficarem duras. Eita, aí o bicho complicou. Porque as mulheres começaram a ver seus maridos veinhos, chegando em casa, e opa, minha velha, eu quero. E aí? Necessidade de sexo e de orgasmo. E aí o negócio começou a complicar. Porque os maridos mais velhos começaram a querer sexo de novo. E, infelizmente, esse benefício da ereção, esse benefício imediato que esses remédios de ereção causam nos homens, a gente não teve a mesma coisa de evolução pras mulheres, né? A mulher mais madura, ela nem sempre vê o sexo de uma forma tão agradável assim como o homem. Por quê? Porque muitas vezes na idade mais jovem, ou quando ela começou a envelhecer, ela não foi orientada pra dar atenção à terapia de reposição hormonal, à modulação hormonal. Não foi orientada a dar cuidado com colágeno. Não foi orientado a fazer exercício pra perinho, como o pompoarismo, por exemplo. Ela vê um canal de sexualidade, como o da Cátia Damasceno. Muitas dizem, ah, isso é coisa de quenga. Não é. Então a sexualidade feminina, ela é muito mais complexa do que a nossa. Que às vezes tá focada mais na performance da ereção. O homem, ele é treinado desde criança, desde adolescente pra ter performance. Por isso que os remédios de ereção são um sucesso, né? Então as mulheres, o que as mulheres já gostam de história, de clima, de contexto? Claro que existe cada caso. Existe mulher também, que é só o sexo também. Mas o desejo envolve muita coisa além de um remedinho que ligue e desligue a parte sexual. O desejo envolve também um hormônio chamado testosterona. Inclusive, tem homens que usam remédio pra ereção e continuam sem desejo. Fica aquele negócio duro, automático, quase como se fosse uma prótese. Existem vários tratamentos pra mulher, pra melhorar a irrigação da vagina, do clitóris, né? Como aplicações a laser pra poder estimular a produção de colágeno, mas infelizmente isso ainda não é acessível pra grande maioria das pessoas. A secura vaginal, ela precisa de uma avaliação séria pelo ginecologista, né? pra avaliar a possibilidade de uma modulação hormonal com a possibilidade de repor hormônios como, por exemplo, a testosterona, o estrogênio, lubrificantes à base de água. Por que lubrificantes à base de água, Daiane? Porque tem lubrificantes que não são à base de água que podem romper a camisinha. E não é à toa que a gente tá vendo muito acontecer doenças sexualmente transmissíveis nesse público e não tinha antes. Por quê? Porque esse público não teve orientação sexual. Só que é difícil você orientar e essas mulheres e esses homens mais velhos chegarem a encontrar essas coisas na farmácia e tem vergonha. E hoje a gente vê os homens também querendo, por incrível que pareça, também querendo ereção de qualidade, querendo ereção que não seja só mecânica. E além da ereção, eles querem também diminuir o período refratário. O que é o período refratário? É aquele período entre uma primeira gozada e a outra. Às vezes, no começo, quando o homem é jovem, isso acontece em segundos ou até um atrás da outra. Não diz assim, dei duas sem tirar de dentro. Exatamente. Agora, com o passar do tempo, esse período refratário pode demorar minutos, horas, até mesmo dias. Os medicamentos para ereção, eles são usados por incrível que pareça, por quem precisa e por quem não precisa. Eu lembro que eu usei esses remédios para ereção quando eu tinha 23 anos. Só nessa época. 23 anos. Por que eu usava? para eu demonstrar uma altíssima performance. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muito homem que usa por insegurança. Cara, então você precisa realmente mostrar, provar. A mulher, às vezes, nem está querendo tanta coisa assim. Então, todos correram atrás desses medicamentos e a empresa farmacêutica que lançou virou a maior do planeta. Outro problema comum é que muitos homens usam esses remédios. Tem ereção, mas não tem desejo. Então, ter ereção nem sempre tem a ver com desejo. Você, às vezes, ter ereção de manhã. A ereção matinal. Você acorda lá com piroca dura para poder fazer xixi. Fez xixi? Porque a bexiga cheia ela comprinha a próstata e gera essa sensação. Então, a relação sexual, meus amigos e minhas amigas, ela precisa ser focada não apenas na penetração que fica na cabeça. Não. Não existe uma regra para sexo. Cada um tem o seu normal. Pode ser lambendo, pode ser chupando, pode ser cheirando, pode ser só esfregando a mão, pode ser só se olhando. É. Tem gente que não tem tem deficiência dos membros que tem uma certa paraplegia, tetraplegia e faz sexo e goza. É. Mas a gente precisa se conhecer inclusive sexualmente. É. Existe preconceito em se masturbar, em dizer para o outro o que sente. Eu não sou sexólogo, estou aqui falando de minha experiência como médico, como homem. É. Então, os avanços da nossa medicina estão nos permitindo que a gente viva uma vida mais longeva. Se a gente não usar tanto remédio de farmácia, se a gente não fizer tanto exame, não usar tanto raio-x, tanta radiação e não passar por tanto erro médico, a gente escapa. Né? Se a gente usar a parte diagnóstica, técnica da medicina e os avanços da forma correta, a gente escapa. Junto com a medicina tradicional, com a medicina mais natural, a gente passa dos 100 anos tranquilo. Então, os avanços da medicina, eles fazem com que a gente tenha essa autonomia de vida. porque ficar velho não é ficar em casa mofando e fazendo crochê pra fazer a roupa do aniversário da neta, não. Hoje, o velhinho, como eu falei pra vocês, não fica mais na praça, nem a velhinha só fazendo bolo, não. Só que qual é o problema grande que a gente vê hoje? Os idosos, muitas vezes, se separam na idade ali de 50 anos, mais ou menos, aí não é idoso ainda, ou então morre um dos dois. E o que fica, muitas vezes, vai morar na casa do filho, da filha, e aí, é quase uma morte instantânea, porque perde a autonomia. Começa a dormir num quarto junto com a neta, e como é que essa pessoa vai namorar? Como é que essa pessoa vai ter alguma vida sexual? É, minha filha, trouxe o meu namorado aqui, seu Raimundo, pra gente... Mamãe! É, é, meu amigo. Existe um ciúme grande nos filhos que ficam. Então, a pessoa idosa, muitas vezes, enfrenta preconceito, falta de privacidade, né? E aí, eu tenho vários seguidores aqui, vários inscritos no canal, e alguns, não é tão infrequente assim, com mais de 80 e tendo relação sexual. Ah, Dayan, mas eles metem... Não sei, né? Não fui perguntar isso. Mas, a gente tá experimentando um mundo que tá mudando, né? E não existe padrão pra sexo, não existe padrão pra nada. Tem gente que tem 45 anos, se acha velho, tá cansado, tá igual a mulher de 90. E tem gente com 80 querendo cada vez mais. Agora, é interessante a gente entender que o tesão pelo sexo, ele tem muita relação com o tesão pela própria vida. Quando o tesão pelo sexo, por você, pelo sexo que você faz, tá começando a acabar, pode ter certeza que o tesão pela vida também tá lá essas coisas. Mas eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma pergunta reflexiva pra você. como é que tá o teu tesão pelo sexo e pela vida? Escreve aí nos comentários, coloca uma nota. Pelo sexo, 0 a 10. Tá quanto? Pela vida, 0 a 10. E viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Valeu, gente!